Música Nos últimos anos o avanço da ciência e da tecnologia tem proporcionado uma compreensão mais aprofundada da importância dos micro-organismos no solo e nas plantas. As ferramentas microbiológicas tem ganhado destaque como aliadas fundamentais para otimizar o desempenho das lavouras. Quem vai explicar mais detalhes sobre esse assunto é a Graciela Caíno. A agricultura, pilar essencial para a sustentabilidade e alimentação global, passa por uma verdadeira revolução com a aplicação das mais modernas ferramentas microbiológicas. Estas voltadas para a promoção da saúde do solo e das plantas, tem se destacado como solução inovadora e sustentável para um setor que busca cada vez mais eficiência, respeito ao meio ambiente e produção saudável. Hoje o insumo microbiológico é uma realidade no mundo, no Brasil até mais do que em outros países. O nível de adoção vem crescendo no país, porque o produtor está entendendo a importância no manejo de pragas e doenças, a inclusão de ferramentas microbiológicas. Um evento no Rio Grande do Sul abordou o assunto, mostrando que o produtor rural tem visto cada vez mais os benefícios na adoção de estratégias biológicas para o manejo de sua propriedade. Sim, hoje o insumo microbiológico, tecnologias microbiológicas é uma realidade no mundo, e no Brasil muito mais do que em outros países. E o nível de adoção no Brasil vem crescendo ano após ano, até porque o produtor está entendendo a importância do uso no manejo de pragas e doenças, a inclusão de ferramentas microbiológicas como o da simbiose. Realmente, esse nível de adoção é justamente por isso, porque o produtor está entendendo que ele está conseguindo controlar mais as pragas ou doenças, ou até mesmo melhorando a questão de fertilidade usando ferramentas microbiológicas, com isso evidentemente trazendo mais rentabilidade com produtividade. A empresa gaúcha Simbiose tem o maior portfólio global registrado de tecnologia microbiológica, de acordo com o CEO Marcelo Oliveira. Ele diz que a inclusão de ferramentas microbiológicas está mostrando ao produtor que ele controla mais as pragas, doenças e até mesmo a fertilidade. Com isso, gera mais renda com sua produção. Sim, a simbiose hoje é o maior portfólio de tecnologias microbiológicas global. Então, a simbiose tem desde tecnologias para tratamento industrial de semente, para diferentes funções, para tratamento de também on-farm na fazenda e também uma linha vasta de soluções para controle de pragas e doenças. A simbiose hoje é a empresa no Brasil que tem o maior portfólio registrado de tecnologias, são 57 até o momento de tecnologias registradas, com rótulo, bula e dentro das bulas, também com controle de inúmeras das principais pragas e principais doenças. Então, realmente, o produtor, qual é o problema que ele tem? Realmente, a simbiose tem a solução para as diferentes dificuldades do produtor. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno. De Cruz Alta, Rio Grande do Sul, Graciela Caíno.